Fala rapaziada, bora para mais um vídeo aqui do canal E, bom, no vídeo de hoje, como vocês percebem, temos aqui o console mais bonito já feito na história dos videogames Concordam ou não? Bom, boa parte do público concorda que esse aqui é o melhor videogame em relação a design O console realmente é o mais bonito dos videogames, tá? Eu sempre levo em consideração que ele é o primeiro e o Xbox clássico é o segundo, tá? Esse console chegou para mim e eu não sei basicamente qual é o defeito dele, tá? Mas eu vou testar aqui para vocês, será que funciona? Vamos lá E, cara, é muito pesado, é muito pesado mesmo Eu acho que deve ter mais ou menos aqui uns 7kg para mais Não, é para mais, vamos lá Eu tenho que ter aqui mais ou menos um cabo baseado num cabo de PC Eu acho que eu tenho esse camarada aqui Então, você vai conectar aqui atrás Bom, como eu estou usando aqui o HDMI do PC Eu tenho que utilizar o quê? Um cabo de áudio e vídeo Então, vamos lá Aqui, conexão aqui atrás, ok Vamos ver que se encaixa perfeitamente com a mão só É óbvio Bom, vamos ver se ele acende o LED Mas para isso eu tenho que fazer isso aqui, ó E para isso Opa, ligou e segurou Esse console tem um problema bem crônico conhecido como iLoad Mas o iLoad nem sempre quer dizer que é um rebalho, tá pessoal? Lembre-se disso Nem sempre é rebalho O iLoad pode ser consultado tendo um leitor de Syscom E aí você consegue ver no hexadecimal os códigos de erros Que podem estar se referindo ao defeito do seu aparelho E aí, pode ser iLoad, pode ser tanto, pode ser algum outro problema na placa-mãe Beleza? Vamos aqui mudar aqui Vamos ver se ele vai dar imagem Não, pera aí O que aconteceu aqui que eu não entendi? Ah Não, ele não achou o cabo de áudio Ah, tá certo Não tá conectado Então vamos conectar Então vamos conectar De novo De novo E de novo Uau Parece que tá funcionando Então vamos testar aqui Eu tenho esse cabo aqui, ó Pra controle de PS3 Ou até mesmo pra adaptação de HD externo Ele é bem original e muito robusto Porque se você pega um cabo desse aqui Daqueles bem paralelo É ruim, tá? O cabo não suporta não E às vezes nem funciona o controle Então eu já tenho esse aqui Há muitos anos guardado Não desfaço desse cabo Nem por reais Porque eu sei que me ajuda bastante Bom Conectei aqui Controlezinho velho Basicão Uau O que é que vocês me dizem? Dds, travais de console O CFW O CFW Ou o RAM Que eu desbloqueei os atuais Desse aparelho E aí O que vocês acham? Deixem nos comentários aí Pra gente saber Eu não sei se ele tá funcionando no Drive, né? Não tenho como testar Porque eu não tenho MIDI aqui Pra poder testar Mas aparentemente O console tá funcionando tudo, né? Deu áudio normal ali As configurações dele Vamos ver aqui Tirar o azador 1 Vamos dar uma olhada aqui Configurações Definições de sistema Ataliação automática desligado Isso aqui eu não quero saber Eu quero pra configurações de sistema Configurações de sistema Cadê? Configurações Do sistema Vai Calma, pessoal Definições de sistema Ah, aqui, ó Informação de sistema 4.91 37 GB Credo HD pequeno Temos que colocar um HD maior nesse aparelho É, aparentemente tá funcionando A gente vai testar No próximo vídeo Eu vou trazer Desbloqueando esse aparelho aqui pra vocês Tá, pessoal? É Só quis trazer aqui Porque eu acho interessante esse aparelho E você acha pouco deles funcionando, né? Porque dá muito problema de iLoad Então É bem raro aparecer aqui pra mim mexer E também Dependendo da situação Não vale nem a pena mexer nesse aparelho, tá? Mas Não deixa de ser um console bem bonito, ó Mágico É isso aí Se inscreva no canal E Eu vou trazer um vídeo Fazendo desbloqueio nesse aparelho, beleza? Se ele aguentar também, né? Tamo junto Valeu E vai ser um vídeo E aí